Música Mirelle, fica de olho nesse teu marido Ai, ai, eu não tenho controle sobre ele, infelizmente Como é que nem a Mirelle fala no vídeo do Pampa Fica na frente do Pampa Não é de propósito, eu nem reparei que eu fiz isso Ei, aqui é o Miyuki E estamos em mais um vídeo aqui de Minecraft O nome desse mod é Lucky Block Vai ser o bloco da sorte Tô aqui com o Junior E aí, gente, tudo certinho? Mirelle E aí, pessoal, beleza? E aí, Pondias, beleza? E o Pampa E aí, gurizada, aqui o Pampa Tá, a maioria que não sabe do que se trata isso aqui A gente vai se divertir muito É o seguinte É, eu não sei nada disso É, a Roma tá tramando aqui Eu tenho uma ideia Venho aqui na boa, cada um pega 10 blocos Uma espada de madeira e 5 bifes Espada de madeira? É, eu dei uma espada de madeira Ih Nossa Já quer ferrar com a gente Peraí, mas não tem pra todo mundo isso daí Eu não peguei meus 10 blocos Peguei agora Peguei agora Peguei agora Tá Ficou tudo? Tá, é o seguinte Esse bloco aqui a gente vai botar no chão E vai quebrar Pode ser qualquer coisa desse bloco, entendeu? Então a gente vai ver, sei lá Vamos ver com quem sobrevive mais ou algo do tipo Vamos só se divertir por enquanto Depois a gente pode chamar mais gente É simples, vocês botam o bloco e quebram E eu vou embora É assim, é um de cada vez, entendeu? Os outros podem se afastar Não é bom fazer uma arena? Tá Não, deixa assim Eu acho assim Primeiras damas Vai lá, Rama Se sair bloco, se sair arena Esse negócio vai dar problema Vai eu, depois vai Mirelle então Vai, vai, vai Tem que ter ordem, gente Então tem que Eu vou me esconder aqui atrás Daí tu quebra com o que? Tu quebra com a espada Com a mão mesmo Ah tá Só uma pergunta Tem chance de vender a dragon? Que que é isso? Meu Deus Que que tá Não tem como salvar a Rama Que que tem isso? Socorro A Rama já morreu Já foi eliminada Cava pra baixo Cava pra baixo Olha aí Não, tem pedra aqui Cava? Não tem como a gente salvar a Rama Ela ferrou Socorro Não, não ajuda Deixa ela que inventou Cada um com seu karma Não, a gente tem que ajudar Morre Guarda minhas coisas aí E o Guil tá ali embaixo Morrendo também O primeiro eliminado já foi E o Guil já vai morrer na carona A gente tá fazendo você se divertir Não tô fazendo o que quer Não perdi não O primeiro eliminado já foi Pronto Coloca o Rama Tá, a gente pode marcar assim Então um ponto pra mim E daí quebra esse negócio Não, deixa eu ir Me dá mais coisas Não, coloca aqui Calma, calma 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 Tá, preparado? Não, peraí, peraí, peraí 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 Já me esposa Já saiu fora Peraí Não, pera, pera Espera Rama, tira, vai Muda pro criativo E tira essas coisas tudo aí Que tu criou Não, deixa aí Deixa, deixa, deixa É pra ficar bagunça mesmo Meu Deus Tá bom então Tá, preparados? Um, dois e... Ah, um baú? Um baú Um monte de coisa Não, não pega, não pega É dela, é dela, é dela É dela Não, me roubaram coisa Não, é dela Dá pra ela É dela Guil Para Guil Guil, para Guil É dela Vai tu, Guil Guil Pode a gente ir aqui, ó Pega aqui a picareta Guil, revela as coisas pra ela Tem que botar o todo bloco aqui em cima Deixa o baú aí, Guil Tá Meu Deus É do Guil, é do Guil Para, para, para Itens Tá Vou eu agora? Pode ser Isso quebra com a mão? Sim É Deixa por aí, não pega, não pega, não pega Não pega Tchau pra vocês E o baú é meu também, com licença Tá Agora é minha vez Ah, Junior Eu peguei um baú aqui, acho que é o baú do pão, apareceu na minha mão Não, é meu Eu quebrou o baú aquele que estava... Ah tá Sai, Junior Opa, Luz Renata, Renata aprova É, essas coisas aí, dá botar no chão, põe no chão as coisas que a gente pegar Continua, Raman? Hã? Não, peraí Até o último sobrevivente Sim, eu vou continuar, vai ser lá um ponto pra mim, quem tiver mais pontos eu fico em último Põe as coisas no chão, põe as coisas no chão, os itens inúteis dá pra botar no chão Raman morreu uma vez Pois é, não me parece tão perigoso, parece que esse vídeo vai ser demorado Sim, mas vamos fazer em dupla, vamos fazer em dupla agora Não, não, não Não, não, dupla é o quê? Deixa a rama morrer sozinha de novo Deixa o Junior botar os... O Junior lá tá construindo É, vamos fazer isso, quando tiver bloco assim de... que dá botar no chão, põe no... L Toledo, ele vai escrever Tá, o que que é isso aí? Isso é um código? J-R? É Junior? Ah, tá Nossa, o Junior... É Junior de lã, agora que eu entendi Junior de lã Lá vou eu, lá vou eu Vai, vai, vai Oro Só que temos um problema, não temos crafting table, então eu tenho que ficar aguardando o negócio até... até caiu, mano, cala a mim Ah, vamos botar essas restantes lã aqui no baú Vem, livro Combina com ela Quem é a próxima vítima? Sou eu Ah, botei o restante das lã no baú São duas, mas enfim Ah, armadura de cavalo O tempo foi esse, meu Deus Armadura de cavalo, pode criar um Aras Mãe velho É eu posso usar agora Agora é minha vez Tá, tá, opa Combina aí É faz minha escada de abóbora Olha aí, olha aí, mi Aää, assalv E de dragon Aaaa Agora mata Agora mata Pó Vai lá Junior, eu nunca tinha visto esse mod antes da primeira vez Ah, não, sacanagem, isso aí Vamos pro poder seu Ai Mata ele, Junior! Mata ele, Junior! Mata ele, Junior! Mata ele, Junior! Júlia! Júlia que apodreceu! Júlia que apodreceu! Júlia que apodreceu! Quem é que vai matar esse bicho? Por que que veio logo em mim primeiro? Tá, a gente vai ter que continuar usando as caixas com esse bicho aí! Continua usando as caixas com esse bicho aí! Continua usando as caixas com esse bicho! Socorro! Eu vou embora pra fazer meu primeiro abrigo! Lógico! Tem um já! Eu vou entrar aqui no negócio da rama! De auxílio! Meu Deus! Foi no pacífico! Eu vou mijar nele! Meu Deus do rama! Morreu! Morreu! Grava eles lá pra mostrar! Tô bem longe! Bem, o campo ficou bem legal agora! Deve estar gravando! É um fulminado! Tá! A gente marca a morte... Tipo, por exemplo, o Junior morreu pro bicho dele! Eu morri pro bicho dele também! Mas só marca a morte dele! Só marca a minha! Tudo bem! Tá! Quem é aqui? É a rama! É a rama! Tá! Já foi duas rodadas! Agora sou eu! Eu só não sei porque que eu tive que morrer primeiro! Sempre eu! Não, não foi o Junior! O Junior que invocou o Witcher boss! Ah, a próxima de mim é a rama! Opa! Agora gostei! Balde de lava! Não é legal! Água! Gostei! Balde de lava pra rama? É! Balde de lava, água e leite! Próximo! Vai em mim! Espera aí! Ender Dragon! Nós vamos procurar o ender agora! Se teleporta agora! Ah, agora é tu Guiú! Eu vou ficar bem longe de que eu já me ferrei por causa dessa puta! Uau! Quanta sobriuta! É tu gente! Vai lá! É o PUBG! Tá pra mim! Sabe que esse mod é uma bagunça. Só isso que eu digo! Ta-da! Uma esponja! Tua esponja! Produção de 61 para 61 Não estou falando muito do Junior! Ó! Armadura! Muito bom! Oh, o Júnior ficou chique, parece que tá cheio de carne. Além de Gaga, não tinha uma roupa de carne. Olha onde o Pampa tá, Pampa chega mais perto. Não, eu já morri por causa do... Quartz. O sonho dos caras do Nintendista em Quartz. E a esponja. Que isso? Eu sou o Sr. Abóbora. Vai ter que deixar aí. Não tem picareta pra tirar, deixa aí. Droga. Eu vou fazer um altar daí. Eu tenho picareta aqui. Não, não, mas é... Ah, mas esse bloco é o quê? Quem Pampa? Sou eu agora? Eu tenho picareta de pedra, não quer? Esse bloco de ouro aqui. É uma tentação minha, ué. Pô, um capacete. Mas eu não quero um capacete, eu tenho cabeça de abóbora. Encanta ele e vai lá pegar a argila pra gente. Nossa, olha aqui, pega o... Eu sabia! Eu tinha certeza! Mas o Junior era alzarado! Meu, eu sou muito fidente! Eu sou muito fidente! Eu sou muito fidente! Mais uma morte pro Junior. Quantos blocos a gente tinha mesmo? Trigo, água. Esse é o 7 pra cada um. Oh, não rouba minhas coisas, Guil! Eu não sei o quê! Pera, eu divido aí. Tem que ter 7 blocos, isso é que importa. Ah, pegaram minhas coisas tudo! É, eu não tenho nada de bloco aqui. Me roubaram o bloco. Olha, na próxima a gente se organiza mais e põe aquela regra lá de morrer e não perder. Mas agora eu já deixo. Olha, eu já perdi minha espada. 7 ou 6. Ah, pegaram todas as minhas coisas. Olha, 7, por que tá sem bloco? Eu tenho 6. Eu tenho 6? Eu tenho 6. Ah, pera aí, 7 blocos aqui. Olha o meu elmo aí, Junior. Ó a pompa, a esmeralda era tua, né? É. Tomei o quê? Sim, tinha maçã dourada. Eu perdi minha espada de madeira. Meus balde... Dourada, abóbora, capacete de diamante... É... Ouro. Eu ia mostrar meu elmo de diamante pra Rama. É ouro é meu, ouro é meu, ouro é meu. Ó, Rama, olha aqui o elmo que você envolveu. Aqui, ó. Olha aqui. Duro de cavalo. Opa, obrigado. Alguém aí tem lápis. Toma, só a lã. Eita. Balde de lápis da Rama. Então, é... Acho melhor eu usar esse elmo, via da dúvida. Um bloco de ouro sumiu. Não, não. Já era um bloco de ouro do Gil. Tá, eu não tenho carne. Quem pegou minhas carnes? A carne eu não peguei. Pera aí. A carne eu tenho só as níveis. É, na próxima a gente se organiza mais e ninguém perde nada. É... Mas por enquanto é assim mesmo, tá? Seis blocos pra cada um. Quem tinha creme de magma? Isso mostra que eu imaginava desde o início que esse negócio é uma coisa de louco. Toma. Tá só eu agora, né? São carnes, são carnes. Eu só sei que eu sou muito vidente. Cara, eu ia falar, só que aconteceu eu ia falar. Não, o Gil já é muito zicado. 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 Tá, depois de mim é rama, vai. Vai rama. Até acabar os 10 pontos. Até acabar os 10 pontos. Carmes. Ó. Ô pampa, aqui tem carne. Pampa. Ó pampa, aqui tem carne. Já peguei, já peguei. Aqui tem carne aqui. Vou lá pra quem colocar, vou pegar. Que lindo. Não, não era pra quem ficar. Agora é a Mirelle, é melhor ficar longe, eu não me engano. Ficou com muito medo, hein? Tem mais 5 carnes aqui, quem tá sem carnes? Ah, já morri duas vezes. Já morri duas vezes por causa de vocês. Calma, minha vez agora. Não, mas não conta a morte, tá? Conta-se quando... Não, primeiro o cara invoca lá um Wither Boss, e o Wither Boss vem em mim. Especialmente. Tá aí esse ovo de Ender Dragon aqui. Vai que é o Gil agora. Não, já fui, aí o Sela. Ah tá, então agora é o Pampa. É o Pampa. O Gil... O Pampa nem parte do negócio, já foi. Eu vou... Ai meu Deus, não aconteceu nada. Poções, poções. Eu não vi aqui de longe, eu pensei. Tem uma no chão aqui, Pampa. Minhas poções. É um ovo de Ender Dragon. Vai, Ju. Não, espera o seu advento. Fica longe, Ju. Júnior, Júnior. Ah, dois Ender Chests. Pronto. Coloca aí. Pelo menos uma coisa boa. É uma poção de visão noturna, hein? Viu que eu tava lá pra três fontes tão aqui, né? Um bolo! Ei, é meu. Ó, vamos comer. Não, é meu. Minha vez. Ah não, é a vez da minha. É o da Mi. Vai Mi. Alguém ficou invisível junto com a minha. Eu! O que saiu no seu? Ender Chests. Vai, Gil. Repetindo. Eu já botei os Ender Chests aí. Eu tenho uma cabeça de abóbora. Eee! Eee! Eu vou matar! Eee! Felicidade! Ah, 1.7 era pra elas ficarem mudando de corpo por causa do nome. Tá, então sou eu agora, é o Pampa. É o Pampa. Sou eu. Ah, ovelhas! Ah, o Pampa é aquele... Por que eu? Mata, Suveira. Não, não mata. Deixa, deixa, deixa. Ih! O que que é o Pampa é outro? Ah, um ovo de Ender Dragon? Ae, coloca aqui, ó. Pra fazer dois. Vai lá, Júnior, Júnior, Júnior. Fiquei longe do Júnior. Até onde que vai isso? Ó, uma mesa de encantamento. Nossa. É a mesa mesmo? Aqui, Roderick. Gente, é muito estranho ver essa cabeça de abóbora voando. Ih, me encerrou. Ih, me encerrou. Ih, me encerrou. Ih, me encerrou. É, ralo aí. Ah, um baú. Ah, a Rafa tirou um... Um baú. Vou fazer arma? Eu acho melhor eu guardar minhas coisas num baú secretamente. Vai. Faço aí. Vai. Medo. Ah, alguém pegou o baú que eu tinha de ficar ali. Iê, galinha, galinha. Ah, tem Ender. Pode matar. Minha vez. Meu Deus. Adora galinha. De novo. Pô, Dio. Como é que você pode passar comigo do lado? Que falta de consideração. Desculpa. Mais ovelha. Peraí, deixa eu fazer umas armas aqui pra mim. Tá, quem é agora? Agora é o Pump. Tem diamante aqui em cima. Olha lá a cabeça de abóbora. Parece um pouquinho que eu tô guardando minhas coisas. Tá. Eu não sei quem é o Pump e quem é o Júnior. Eu me confundi. Eu sou uma cabeça de abóbora. É muito simples. Vai, por favor. Eu sou um capacete. Tem uma armadura de... Livro. Esparei agora... Onde é que tinha a mesa de encantamento aqui? O Pampa tá aqui e vou quebrar logo. Do lado dele. Cadê a mesa de encantamento? Sei lá. Não gostei. Cadê a mesa de encantamento? Aqui, Pampa. Bloco de diamante. É que eu tô com uma cabeça de abóbora. Mas o Peter explodiu? Não. Se cair um raio, vai aparecer um bloco de diamante. Vai, Rama. Tá. Quem perdeu a espada de madeira aí? Eu. Cadê tu? Não vai eu. Cuidado, Pampa. Cuidado, Pampa. Cadê o Pampa? Eu vou encantar minha espada de madeira. Eu não tenho experiência. Que droga. Que droppou? Uma cabeça de Wither e uma cabeça de Steve. Guarda aqui que a gente invoca o Wither Boss de novo. Por que essas ovelhas são Mr. Rainbow? Porque na 1.7 acho que elas ficam brilhando. Ficam piscando de cor. Ah, e esse bloco, o que que eu faço com ele? Bloco em cima. A gente não tem... Ih, ferrou, ferrou o corte. O que foi? O que ganhou? Espada de diamante. Ah, coitado. Eu nem vou me ferrar agora, cara. Eu sinto isso. Não. Não, não é. É uma Lucky Squad. Olha lá, saiu uma sela e armadura de cavalo de novo. É? Com licença, senhora Mr. Rainbow. Eu vou... Não, eu vou botar aqui. Senhora Mr. Rainbow. O que é uma Lucky Squad? Lucky Squad? Olha, pronto. Mais um ovo. Alô, vamos fazer aquele ação de Ender Dragon. Pronto. O Junior tem que se afastar. Ah! Meu Deus! Mata! Eu só morro! Morri por quê? Oi, Mi, tu tem espada boa. É horrível ficar perto do Junior. Eu mato! 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 Agora sou eu. Pegou o teu bloco aí, Junior. Agora eu te defendo. Muito bom, Gorda. Isso aí. Mata ele. Feioso. Tá. Junior, tu vai querer ficar aí? Não, não. Espera aí. Eu tô pegando minhas coisas. Tu morreu? Vamos logo que eu só tenho mais um minuto de invisibilidade. Eu não tô a fim de ficar visível. É uma coisa muito perigosa. Só comer aqui rapidinho assim. Tem bolo também se quiser. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso? Dessas? Ahn... Altar de encantamentos e creme de magma. Ai? Que eu não tenho certeza o que que é. Nossa, que que... Nossa, um stick só? Só isso? Perfeito. Só esse é o pobre. Pobreza? Ai, alguém pode me dizer o que é esse Lucky Sword que eu tenho? Olha, é um negócio bem lindo. Como assim, Lucky Sword? Dropa aí pra ver. Mas tem espada? Seria tipo assim, espada da sorte. Mas não sei o nome da espada. É o nome? Tá ficando noite. Mas tem que droppers. Tá ficando noite. Agora é a última rodada. Não. Tem dois ainda? Eu tenho dois. Eu tenho um. Não, eu tenho dois. Tu deu um a mais pro Pampa, Jordan. Ahn? Esse é o último. Tá, então. Tá, então. Bolô! Êêêê! Tá, agora é eu. Vamos lá. Ouro. Tem que vir um Wither. Ahn, tá. Guil! Desça essa aí, Guil! Calma. Wither. Por favor. Que isso? Hã? Isso? Peraí? Que isso, Aerobrine? Foi o que aconteceu comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Que maco. Olha, eu vou alimentar esse povo tudo agora. Vai, o Pampa vai duas. Aproveita que o Pampa vai quebrar do lago. Opa! Aí, Junior. Quebra tudo agora. Tem um bônus com mais quatro troços aqui, ó. Mas Junior, quebra aí. Quebra aí, quebra aí. Quebra aí, mãe. Dois. Estão preparados? Beleza. Ah, eu sei porque o Pampa tá com mais. Ih, se ferrou. Tá, consegui fugir. Ó. Como? Dois deu mais uma armadura. Ei, Juju. Eu sei porque o Pampa tá com mais. Dois deu batata toa. Porque tem um baú com mais. Venham, acompanhem todos o senhor abóbora. E o último foi um armadura de cavalo. Ah, beleza. Eu tenho mais um ainda sobrando. Alguém mais tem mais um? Não. Não, é que assim, teve um baú que teve dois. Às vezes eu não gosto de trigo. Tenho. Tenho. Pô, então no final quem ganhou foi eu, né? Eu fui o cara que mais morri. Não, não. Tu tá em último no caso. Eu tô em penúltimo e o resto tá todo mundo em primeiro. O resto tá em penúltimo. Ganha quem morre mais, Laura. Não, quem morre menos. Ganha quem tem mais abóbora. Eu não morri. Quem tem mais abóbora dos que ganha. Ganha quem morre menos. Então, a Mi, o Guil e o Pampa foram tirados do primeiro lugar. Então, vamos fazer um jogo pra desempatar então. Tá. Esses três. Daí coloca os três, cada um batendo um. Tá, peraí. Quem... Oh, quem é isso? Quem? Tá, vamos na ordem. Mi? Tá. Iêêê. Eu atirei em fraqueza da Mirelle. Sacanagem, Pampa. Ah, eu peguei também, droga. Bem feito, viu? Feitíssimo. Êêêê! Calma! Cai, Guil. Eu mato, eu mato. Como? Tinha que deixar com o Guil, mas enfim. Ele ia morrer e tu ia pegar o lugar dele. Corre, cabeça de abóbora. Eu matei, matei. É, muito boa. Ah, tu que bota e eu... Agora eu quebro. É. É. Agora explode, pô. Ah! Não, mas daí vai morrer quem... Soltando pão. O Pampa, Maranhão. Na caverna. Não, foi. É medo. Oh! Vamos lá. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Por quê? Ah! Ele matou a sua pele. Ele matou o Mr. Rainbow pra cima. A importância é um alvo em movimento. Ih, caramba. Ah, de novo isso. Olha lá, cuidado do raio. Nossa! Pode ser. Caramba! Eu tinha. Euendi. Ele vai ajudar. Uma plantação automática aí. Meu Deus! Socorro. Meu Deus! Nikke homens! Quem tá passe? Ah! Venho aqui ver. Ok, Pampa em terceiro lugar Pampa morreu Pampa morreu Perdi tudo, droga Minha cabeça é boa Ok, agora temos que decidir quem é que vai conhecer no lugar Eu Vamos inventar um treco novo aqui Guil e Mi Guil e Mi venham aqui Aqui, vem Cada um destrói em bloco Vem Guil Vai, pode Vem, pode Fizemos a arena aqui É, beleza, a gente tem uma arena Meu Deus, tem uma Lula aqui morrendo Morrendo, coitada Morrendo no ar Devei o meu, vai lá, vai lá Mi Agora é eu? Que música é agradável essa Você tem que destruir junto aqui Que vem vocês dois e a gente destruir um junto Tocão, Jess Olha, uma Nether Star A Mi pegou Vai, vai, vai Os dois juntos Ah, um ovo de dragão Tá, tá babado Ai meu Deus, meu Deus Ok Ok, a Mi ficou em primeiro lugar Olha, os Creepers estão vindo atrás de mim Parabéns Mi, você está em primeiro lugar Valeu Vamos lá, vamos matar esses Creepers no Karate Joga Calma Meu Deus, o que é isso? Vamos lá Fazer uma coisa especial pra ti aqui Cadê tu? Ah, o Interposs A Mi morreu Vem Pampa, vem Pampa Ficou a Mi em primeiro lugar O Gil em segundo O Gil em segundo O Pampa em terceiro Eu em quarto E o Junior em quinto Ai! Tá, então tá Foi isso aí, gente Foi esse vídeo mais A gente vai A gente pode fazer outros vídeos aqui Do Lucky Block O Bloco da Sorte Com rolita russa Sei lá como é que... Ou do azar Muita sorte mesmo É, sorte É, daí Acho que na próxima A gente se organiza melhor Não chama mais gente Vamos... A gente pode continuar fazendo outros vídeos aqui Do Lucky Block Tá, mas tem que ter uma regra de as pessoas... Que isso? Eu tirei isso As pessoas... Não perder os itens quando morrem É, isso aí também Não, não, não Não usar o bloco Não quebrar o bloco com outras perto Ah, mas é só as pessoas se afastarem É, não tem isso É, não tem isso É isso aí, vamos por ordem aqui Mito, que pegou o primeiro lugar O que você tem a falar? Eu tenho a falar que estou muito emocionada Por ter matado dois zumbizãos gigantes E por ter ficado em primeiro lugar e sobrevivido por mais tempo Adorei o jogo, muito divertido Valeu, Rama Gil Que que é isso, mãe jiu? Que que é isso, mãe jiu? Eu fiquei em qual? Tu ficou em segundo Ah, ah, tá É, é... Eu quero agradecer todo mundo que torceu por mim Não foi dessa vez, mas vai ser da próxima, eu prometo Não, não, não Eu prometo Ah, like favorito no vídeo Não, não, Wither de novo, não Não, só Eu estava morrendo e não tenho comida Olha aqui, ó, comida aqui Eu tenho carne de zumbi, tu quer? Fala, Pampa Olha, eu estou com um coração em meio, sem regeneração Estou ferrado Essa é a minha pele Morri Pampa, foi um prazer, Pampa É isso então? Ele morreu na minha frente Pra minha frente Júnior Tá, vamos lá, Rama Júnior Gente, valeu, Rama Obrigado pelo convite Realmente foi muito divertido Foi algo bem diferente Eu acho que é um vídeo que o pessoal vai gostar bastante E é isso aí Quando quiser fazer de novo Sabe que pode sempre contar com a gente Like favorito aí, gente E não esqueçam De favoritar aí Então é isso aí, gente Muito obrigado por que a gente esteja aqui Um joinha favorito para ajudar na divulgação E até mais Tchau, tchau E a papai, a papai Tchau, tchau